E fala galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do ReniGamer E hoje trazendo para vocês aqui mais um episódio Pergunta dos inscritos Sissimi, né? Nossa série aqui querida do coração Que não tem nada, é, ru vulgar, né? Digamos assim, né? Se é que você me entende, né? Ah, meu negócio aqui é louco, mas mano Sissimi, Mario Vamo no! Mas tendo direto o assunto, né? Vamo começar, porque hoje eu quero ser direto aqui Eu quero ser simples e prático, cara É isso, pronto, acabou Christian Cesar, puta que eu parei Eu falei puta ainda, viu? Porque bugou aqui Christian Cesar Arling Arling, eu acho que é Arling, né? Sei lá, mas vamo fingir que é Arling, né? Pergunta, e você já teve hemorróida E você teve que enfiar uma mangueira no cu para tirar? Deixa eu ler de novo Deixa eu reler de novo, né? Pra ver se eu entendi Você já teve hemorróida E você teve que enfiar uma mangueira no cu para tirar? Porra, o mundo tá perdido mesmo, viu? Imagina só essas pessoas aqui sendo médicas e advogadas Não vai pra frente, assim Não vai pra frente, viu? Só podia ser de um cara chamado Arling mesmo Eu vou fazer essa pergunta assim, sim Você já teve hemorróida E teve que enfiar uma mangueira? Deixa eu botar mais pra cá, né? Porque eu posso ter errado, né? É, vamo botar um pouquinho mais pra cá Tá, tá, tá tosco aqui, tá tosco A mangueira no cu para tirar? Beleza, eu precisei Teve que enfiar a mangueira no cu para tirar? Eu nem sei o que eu tô falando Mas vamo perguntar, né? Sim, minha mãe é uma galinha Meu pai é um galo E eu sou um pinto Gosta de pintos Mas como assim, né? Como assim, sim, sim, menino? Isso não agrega falar ninguém, rapaz Por isso que é puto com o sim, menino Aí, olha Eu faço uma pergunta e ele me diz outra Mas beleza Pergunta se você gosta de pintos aí, Christian Eu não sei Eu não sei de nada Eu não sei de porra nenhuma Eu não sei de nada João Victor Alves pergunta Pergunta o Skyper dele Aí, aí, vamo Essa pergunta aqui é bem tradicional Bem limpa E bem sem putaria Vamo perguntar, né? Qual é o seu Skyper? Sim, sim, menino Ponto 2 Olha aí Até eu vou adicionar o sim, sim Eu vou até anotar aqui, porra Porque eu vou ver se tem essa porra mesmo Vou anotar aqui Sim, sim, menino Sim, sim, sim Sim, sim, sim Pera aí Sim, menino Sim, sim, sim Ponto 2 Olha aí Quem quiser adicionar o sim, sim Olha aí Tá aí, né? É mais uma coisa É meio retardado adicionar um jogo de internet, né? Mas ainda faz Aí que o bagulho é louco, né? Então eu vou adicionar Porque o negócio aqui do sistema é neutro Pode crer José Maurício pergunta Pergunta se ele cospe ou engole Eu não vou falar nem nada Eu vou escrever aqui que é melhor Você cospe ou engole? Eu boto minha piroca no teu ouvido Hum, simples É normal que todo mundo bota a piroca no ouvido da outra pessoa, né? José Maurício, olha aí A resposta do sistema é essa Ele curte colocar a piroca no ouvido da pessoa Pra escutar o gozo Ha! Não teve nem sentido o que eu falei aqui Mas vamos fingir Vamos rir, né? Pra não chorar Não Leonardo Silva pergunta Você é alagoano? Beijinho na canela Essa aqui foi pra mim, tenho certeza Tá demorando Ah, René Você é da Alagoa Você é de Pernambuco Você é que lá Você é do Acre Você não pode ser do Acre Porque é do Acre O Acre na verdade eu não sou não Mas vamos fingir que eu sou, né? Vamos perguntar ao Sissimi se ele é da Alagoas, né? Quem sabe ele é Você é alagoano? Serei sempre da Malu Sampaio Mais uma resposta sem sentido na humanidade da desumanidade É coisa bizarra É Sissimi é uma coisa bizarra do caralho Mas é isso, né? O Sissimi disse que é isso Serei sempre da Malu Sampaio, né? Que eu nem conheço Mas tá aí, né? Igor Silva pergunta Pergunta se ele é um pinto de verdade E se ele sabe que você é foda Porque na cama eu te esculacho Ah, ainda escuta funk mesmo Ainda é um funk, filho da puta Eu não escuto essas porra não, mano Porque os caras que escutam esses caralho Como é duas perguntas numa só, né? Eu vou fazer as duas Porque você agregou valor a mim, né? Dizendo que eu sou foda Então eu vou dar essa chance a você Você é um pinto de verdade Sim, estou atrás de você Opa, ele tá atrás de mim mesmo Cara, olha aqui Tá botando pra lascar comigo aqui, né? Devagarzinho, né? Porque tá sem cuspe aí, Sissimi, devagar Olha Você sabe que o Reni é foda? Enfim, né? Outra pergunta Se você sabe que o Reni é foda Vou botar Reni Você sabe que o Reni é foda? É igual a buceta Olha aí É, claro, porra Todo mundo gosta, né? Quem não gosta? Ai, quem não gosta de buceta? Eu gosto Mesmo que eu nunca provei Mas eu gosto mesmo assim, né? Porque é triste, cara Ah, é triste Sei lá Sei lá, né? Nunca Peguei assim Na mãozinha Nunca peguei na mãozinha, mamã Nunca coloquei a buceta na mãozinha Porra Tô pensando que é como um copo aqui Uma bagulhada Mas como ele disse, né? O Reni é foda Igual a buceta Buceta é foda também Então o Reni é igual a buceta É meio tosco, né? Mas vamos fingir que é, né? Ai, que se foda aí A galera gosta Só, só Isso é, só Então é isso, né? Terminando assim, lindamente, né? Terminou bonito Terminou bonito, né? Sissimi Terminou bonito, pode crer Então é isso, galera Terminando o vídeo por aqui Deixa o seu like favorito aí Para agregar valor Essa merda aqui Que a gente chama de vídeo, né? Sei lá Vocês que escolhem O que ele tem que ser, né? É isso E é isso E é isso mesmo Compartilha aí também Para ajudar mais e mais A divulgação do canal, né? Você compartilhando esse vídeo Vai ajudar muito mesmo Para os seus amigos E vão se inscrever aí no canal E vão mandar o se fuder aí também Vai ficar bem legal Vão caminhar junto Nas plantas Coloridas Do oceano Atlântico Comenta qualquer coisa abaixo, né? Você que gosta de treta Vai plantar alguma coisa aí, né? Porque o cara aqui Eu não sei se teve treta aqui, né? Não teve treta Nessa daqui Pela primeira vez na televisão Teve treta Mas é isso Inventa qualquer merda aí Para ter treta Porque eu gosto Eu sei que você quer treta Eu sei que você quer ver treta Quem é que não gosta De ser um plantador de treta, né? E se você não se inscreve no Renegamer Nos Twitter No Facebook, né? Você vai seguir aqui agora E tá o facebook.com.br Renegamer1 E o twitter Arroba Renegamer É só você seguir lá E curtir lá Que ajuda muito mesmo No apoio do canal Vamos nessa Vamos crescer aí o Facebook Vamos crescer o Twitter, galera E tem as redes sociais aí Abaixo também na descrição, né? Tem o Twitter E o Facebook linkado É só você clicar e vai direto E também tem o Steam Tem o Origem Para você me adicionar Beleza? Até o próximo, galera Valeu E fui! Eita nois Eita nois Uou 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 Eita Caralho Consegui Consegui ainda Consegui, caralho Eita Não, não, não Não cai 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 Sacanagem Ai Caralho Eu vou conseguir Cara, eu sou profissional demais Já Eu tô profissional demais Não, não, não Não, não Não, não Caralho Não, porra Caralho Você joga Eu gostei Gostei Lameu Tomei meu like Meu irmão Não tem condição de negócio desse Pera aí